Música Hoje existem muitas tecnologias, muitas formas de aprendizado E muitos saberes que nem sequer tomávamos conhecimento E a partir do trabalho que foi realizado com essa equipe maravilhosa Tivemos a oportunidade de ter contato com esses saberes E a mensagem principal que eu levo desse evento É a confirmação da importância do cuidado integral Do autocuidado, do cuidado com o outro Do cuidado com a natureza Que cada vez mais possamos refletir e compartilhar saberes sobre esses temas Meu nome é Áudia, sou de Saqueados O que eu levo como aprendizado desse evento É que a vida quer a gente coragem e não se acomodar, né? Amar a nós mesmos, cuidando da saúde da alma Tendo uma vida saudável Porque só existe uma vida E temos que cuidar dela Não desperdiçar essa chance Estou muito feliz com o grande aprendizado que a gente tem tido Em toda essa semana Principalmente do cuidado com as pessoas Cuidado com as plantas Cuidado com os animais Dizer que foi uma semana muito proveitosa De muito conhecimento E esse seminário de plantas bioativas e homeopatia Foi essencial na nossa formação Foi extremamente edificante e gratificante Ouvir essas palestras Ter tantas experiências e conhecimentos compartilhados Num único evento Um evento de tamanha diversidade Então pra mim foi uma honra poder participar E ter tanta sabedoria agregada na minha vida Olá, bom dia Sou Cristina Isabel Aqui de São José do Rio Preto, São Paulo E quero agradecer aos mestres Por essas aulas Essas pérolas de conhecimento magnífico Gratidão Vou procurar colocar em prática Na minha cidade E é a primeira vez que estou participando deste evento E gostaria de dizer que foi um prazer E uma grande honra participar Tendo a oportunidade, mesmo que a distância De participar de um evento tão importante Tão significativo Tenho a agradecer e parabenizar Todos os organizadores E dizer de quanto isso é importante E significativo Para o nosso trabalho do dia a dia Na extensão rural Quanto foi prazeroso para os grupos Que me acompanharam Durante esta semana Olá, Doriano Venturini Médico Rio do Sul, Santa Catarina É uma gratidão enorme Estar podendo participar de um evento Tão bonito, tão maravilhoso Tão expandido Tão profundo Nesse momento assim De estar no movimento de cura No movimento da sagrada medicina Então dizer que Somos um bando Um bando e muitos outros E fazer parte dessa rede E ser mais uma Mais uma centelha brilhante Nessa teia Que nos une Na cura E no curar E na saúde E no bem E na luz Um grande abraço E estaremos sempre juntos Nesse processo Eu gostaria de dizer Que participar desse evento Foi extremamente gratificante Poder assistir a toda essa riqueza De palestras E palestrantes Renomados Que puderam trazer Suas experiências E compartilhar conosco Seus conhecimentos E estando nós Dentro das nossas próprias casas Foi de uma riqueza imensa Eu só tenho a agradecer A toda a comissão organizadora Por ter nos proporcionado Esse momento Essa aproximação Todos estando longe E ao mesmo tempo Próximos Um abraço enorme A todos Que é uma satisfação É uma alegria muito grande Poder estar participando De todas essas vivências Toda essa experiência É um conhecimento riquíssimo E está de uma qualidade Sim, parabéns A organização Está maravilhoso E o que a gente ouve falar Aqui do nosso pessoal Todo mundo que está nos assistindo Da qualidade Da diversidade também De assuntos abordados Está muito bom De um nível assim Muito elevado Obrigado Quero agradecer Esse evento Parabenizar a todos Que estão envolvidos nele E com grande satisfação Que eu estou participando Todas as palestras Têm sido excelentes Sempre tem alguma coisinha a mais Que a gente não sabe Tem alguém que tem uma expertise A mais Que vai te ajudar E é interessante compartilhar Com as pessoas O nosso conhecimento Esse foi o momento De divisor de águas Em que o conjunto de eventos Reuniões técnicas Seminários de homeopatia E plantas bioativas Congresso brasileiro Assumiram caráter Efetivamente nacional Foi também um momento Em que a ausência Da presença Foi superada Pela sintonia Pela sinergia E pela confluência De energias E de esforços Que compensou Essa ausência Física das pessoas Parabéns Meu nome é José Luiz Faixão Eu sou professor Do Instituto Federal Do Sudeste De Minas Gerais O que mais me impressionou E a impressão positiva Desse evento Foi a grande diversidade De apresentações A quantidade de palestrantes Com diversos níveis De conhecimentos Mas com a riqueza De conhecimento A riqueza de informações Espantosa Eu fiquei realmente Impressionado E espero levar Esses conhecimentos Que eu adquiri Nesse evento Pro resto da minha vida Davi Calabavo Então está participando Desse evento Com 27 pessoas Entre elas Agentes de saúde Profissionais da saúde Da APAI Merendeiras E agricultoras O evento Então para mim Foi a consagração Ou a coroação De um trabalho De equipe E como mensagem Eu diria Que com a cooperação De todos O sucesso É uma consequência Olá pessoal Namastê Eu estou passando Aqui rapidinho Para deixar Meu depoimento Eu quero dizer Que esse seminário Foi muito especial Para sempre Quis participar Mas presencialmente Eu não tinha conseguido ainda E esse ano Então fez toda a diferença Onde eu pude participar Na parte como terapeuta E assistindo As palestras foram maravilhosas As oficinas me ajudaram muito E eu estou muito contente Eu acredito que toda vez Que ocorre Uma reunião de pessoas Uma reunião de ideias Um partilhar de saberes Se constrói um conhecimento Que é compartilhado Com a humanidade Então A nossa humanidade Precisa De uma Reconexão Com a teia da vida Que nos cerca E cada vez Que eu participo Desse evento Eu fico mais encantada Com o que eu aprendo Mais admirada Com toda A comissão organizadora Parabéns para todos E vamos continuar Um abraço Olá Quero deixar aqui Meu depoimento E dizer gratidão Por este lindo evento Maravilhoso Enriquecedor De uma energia linda E troca de saberes Maravilhoso Ainda que proporcionou As participantes A tenda do cuidado Que maravilha Que energia linda Isso mostra Que este evento Teve sem dúvida Três pinares importantes O conhecimento humano A troca de saberes E o cuidado Esse evento proporcionou Ampliável conhecimento Sobre as plantas medicinais Biotivas Sobre a homeopatia E mostrou que somos Essa integração No universo No planeta Terra Seres humanos Plantas Então um conhecimento Riquíssimo Compartilhado Por todos os professores As oficinas Meu nome é Lucimeira Inês Nós somos produtores Em Jatay, Goiá Serranópolis E no Mato Grosso Essa reunião Está sendo fantástica Tanto pela facilidade De não precisar Me deslocar Para estar presente Senão provavelmente Eu não conseguiria participar E pelos assuntos abordados Não tem jeito A gente precisa Pensar em tratar Do corpo Pensando na mente No emocional Como foi muito bem tratado Em algumas falas E também Tratar o solo Pensando em ter plantas Mais sadias E que tenham maior energia vital Para a gente poder consumir E assim a gente ter Saúde também Então eu agradeço imensamente A todos Olá Olá, sou Edna Fernandes Amaral De Cuiabá, Mato Grosso Pertenço Os animais melhora A terra melhora Obrigado por fazer parte Desse momento Desse debate Que esse espaço Se multiplique Em muitas vezes Em muitas outras instâncias Para que essas boas notícias Alcance E estraga a esperança Ao povo brasileiro O meu nome é André Eu sou farmacêutica Professora do curso de farmácia Da Universidade de Passo Fundo E me sinto extremamente feliz Por poder ter participado Um pouco Deste grande evento Foi um evento Em que a gente pôde Ter muito conhecimento Pôde acompanhar Diversos profissionais Nas suas variadas áreas E entender Que tudo isso Tem a ver com vida E uma vida realmente importante Em vários aspectos Da nossa saúde E do nosso bem-estar Foi muito bom Poder ter participado Conhecido pessoas diferentes Conhecido ideias diferentes E aprendido muito Com todos que estiveram presentes Agradeço muito E gostaria de continuar Estando com essa parceria Com todos Esse encontro Traz consigo Uma sinergia de ideias E energias Que fluem Que se potencializam Numa construção coletiva De diferentes conhecimentos Acumulados Em muitos espaços Discutidos Ricos Através de experiências Práticas E experimentadas Fica a certeza Que estamos Numa crescente importante Reinventando os processos Valorizando conhecimentos Ancestrais Articulados Com base científica E acúmulos sociais Que vão na lógica Do reequilíbrio Do sistema como um todo Estou passando aqui Para deixar o meu abraço Os meus elogios Tanto a parte administrativa Quanto os colaboradores Desse evento De plantas medicinais Bioativas E também homeopatia Que tem por objetivo Promover a saúde Então a medida Então a medida em que se vê O crescimento deste evento E as bases de uma sociedade Que entre elas Está a saúde Se remontar E tantas atitudes Proativas Só enche o nosso coração De alegria Então um abraço Perfumado para você E nos vemos Nas outras vezes Tchau, tchau Passando aqui Para expressar A minha profunda gratidão Pela oportunidade De participar Desse maravilhoso evento Parabéns A equipe organizadora Parabéns A todos os palestrantes E participantes Isso só nos abastece Abastece a nossa esperança De um mundo cada vez melhor Assim como o mestre Hahnemann Nos ensinou Através da homeopatia Para aprendermos a arte de curar Nós podemos compartilhar E entender neste evento Como é que é possível fazer isso Através do uso da homeopatia E das plantas bioativas Combinando então O saber científico Com o saber popular Sou Marcelo Pedroso Médico veterinário da EPAGRE Em Criciúma Santa Catarina O que leva desse evento É que quando decidimos Mudar a realidade Em que vivemos Conseguimos transformar O mundo em um lugar melhor Com equilíbrio integral Entre todos os seres vivos Eu vim aqui agradecer Pela oportunidade única De ter estado com vocês Durante esse período Agradecer a nossa querida Doriane Mioto E todos os colaboradores E facilitadores deste evento Muito obrigada Não tenho palavras Para expressar a gratidão E a honra De ter estado com vocês Grande abraço Um beijo aqui da mineira Kenny Francisca Gostaria só de deixar Muito obrigada à equipe Dizer de quão bom foi esse seminário Não acompanhei presencialmente Mas estou assistindo agora Quando consigo De noite Acho que ficou muito válido Isso também Mandar um abraço De coração A todos vocês Que organizaram Dori Você é fantástica Dori Dori E agradecer Agradecer a todo esse espaço Esse universo Que nos possibilita isso Gratidão a todos Um beijo no coração De todos vocês Em nome da instituição Fazulves de Passo Fundo A gente tem a agradecer O grande momento Que vivemos neste ano O seminário Pôde provar E comprovar A todos Que de braços De mãos E pensamentos conectados Nós conseguimos vencer Mais do que nunca Num ano difícil que foi Que está sendo 2020 Nós pudemos congregar Com o país todo E até mesmo Com colegas Que vieram De outros lugares Mais distantes Trazer um conhecimento Proposto Pelo Projeto Que se iniciou Algum tempo atrás Alguns anos atrás Prova de que A distância Não afasta Ela nos uniu Parabéns a todos O que dizer desse evento Somos suspeitos Mas ao mesmo tempo É a primeira vez Que eu Acompanho o evento De perto Sempre estive lá Nos bastidores Na estrutura Mas é a primeira vez Que acompanho Cada palestra Está sendo Magnífico Nesse momento Em que passamos Por uma situação Tão complicada Estou tendo o privilégio De poder acompanhar Cada palestra Cada atividade Então está sendo Muito promissor Isso está fortalecendo A nossa caminhada E a minha vida Do qual sempre Me dediquei Cuidando Das pessoas E do lugar Onde a gente vive Muito obrigado Pela oportunidade Olá Meu nome é Alexandre Sou vice-presidente Da Associação Brasileira De Meupatia Popular Estamos aqui Para te agradecer Por nos ter recebido Em suas casas Da mesma forma Como me satisfaz Ter recebido vocês Em nossa casa também Esperamos que esse encontro Tenha deixado para você Um legado Um aprendizado Muito grande Percebemos Como foi importante O brasileiro Cuidando do brasileiro Nesses dias Que nós estivemos juntos E que venha 2021 Com muito mais saúde Para todos nós E com muito mais equilíbrio Nessa orquestra Que nós vamos estar tocando Em nossa vida O que eu levo desse evento É que Quando se tem objetivos Em comum E se trabalha Em parceria Com entidades Com pessoas Atingimos Grandes resultados Esse evento É uma prova disso Que mesmo diante De tantas dificuldades Em função da pandemia Mudando rotina Mudando a forma De organizar A forma de articular Mesmo assim Nós conseguimos levar Uma mensagem A muitas pessoas De diversas áreas Tanto na área Da saúde humana Quanto da saúde mental E física E também Na saúde De vegetais E animais Então a nossa gratidão A todos Que participaram Desse evento E que a gente Possa tirar A melhor mensagem E colocar em prática Em nossa vida Que assim seja Amém O seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo Parabéns E aguardando a próxima edição Só energias positivas Grata portanto Gratidão Gratidão Que venha o próximo Um beijo Tudo de bom pra vocês Gratidão Por ter participado Por esse lindo evento Gratidão Gratidão Muita gratidão A essa partida Gratidão Um abraço a todos Muita gratidão Por ter participado Desse evento Foi excelente Por ter participado Desse evento Gratidão Muita gratidão A todos Beijo bem grande E que Deus nos abençoe Tranquilo Oh tranquilo Que assim seja